Foi ainda bem criança que encontrei este lugar Com caindo e confiança comecei a caminhar E crescendo eu aprendia os segredos pra brilhar Pois na vida o importante é saber compartilhar Eu sou objetivo, eu quero objetivo Meu parceiro, meu amigo, meu parceiro, meu amigo Eu sou objetivo, eu quero objetivo Meu futuro, meu lugar, meu futuro, meu lugar A escolha do conhecimento, da educação e de princípios para o seu filho É uma escolha para toda a vida Objetivo, educação de qualidade